A Conexão Brasília de hoje fala sobre a reforma tributária tão necessária para o crescimento do nosso país. Pessoal, já muito importante aqui em Brasília, a reforma tributária na pauta do Congresso, recebendo aqui a visita do nosso governador de São Paulo aqui no meu gabinete. E essa reforma, a reforma que eu agradeço daquele governo, uma reforma do país, fundamental para garantir desenvolvimento econômico, para alavancar a nossa economia, gerar emprego, oportunidade para quem mais precisa. E o conforto de saber que o governador do meu estado, que está liderando esse processo, está aqui em Brasília, fazendo reuniões, convencendo bancadas, dialogando com o Ministério, fazendo uma discussão em alto nível, do jeito que tem que ser, defendendo a interesse de São Paulo. Governador, vamos votar pela reforma tributária. Isso aí, deputado Paulo. Importante, eu acho que vai fazer a diferença para todo o estado de São Paulo e para todo o Brasil. Uma reforma, como o deputado falou, de estado. Uma reforma que vai fazer a diferença e a alavanca que está faltando para o nosso crescimento. Crescimento que vai gerar oportunidade, que vai gerar emprego, que vai ser importante para muitos pais de família. Com certeza, é o que estava faltando. E agora, tem o ambiente, tem o consenso, vamos em frente. Meu voto é C. Conexão Brasília, de olho no que os deputados fazem lá, para que haja resultados aqui na nossa região. Conexão Brasília Obrigado.